O Felipe tá tocando, o Felipe tá tocando, putaria pra novinha Pra começar do jeito certo, novinha eu mando tipo assim Dá uma sentada por cima de mim, cê tá me olhando por cima de mim Cê tá com ódio por cima de mim, por cima de mim, por cima de mim Dá uma sentada por cima de mim, cê tá me olhando por cima de mim Pose pra foto por cima de mim, por cima de mim, por cima de mim Pra começar do jeito certo, pra começar do jeito certo Novinha eu mando tipo assim, novinha eu mando tipo assim Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada por cima de mim Cê tá me olhando por cima de mim, cê tá com ódio por cima de mim Por cima de mim, por cima de mim Dá uma sentada por cima de mim Fica me olhando por cima de mim Pose pra foto por cima de mim Por cima de mim, por cima de mim Novinha eu mando tipo assim O Felipe tá tocando, o Felipe tá tocando Putaria pra novinha Pra começar do jeito certo Novinha eu mando tipo assim Dá uma sentada por cima de mim Cê tá me olhando por cima de mim Cê tá com o ódio por cima de mim Por cima de mim, por cima de mim Dá uma sentada por cima de mim Fica me olhando por cima de mim Pose pra foto por cima de mim Por cima de mim, por cima de mim Pra começar do jeito certo Pra começar do jeito certo Novinha eu mando tipo assim Novinha eu mando tipo assim Dá uma sentada por cima de mim, cê tá me olhando por cima de mim Cê tá com um ódio por cima de mim, por cima de mim, por cima de mim Dá uma sentada por cima de mim, fica me olhando por cima de mim Pose pra foto por cima de mim, por cima de mim, por cima de mim Tavinha eu mando um timpa sim